Vamos ver se é o bichão mesmo. Oh, boa! Nossa! É tipo o tilt dele do Storm 4, porém ele te rouba no final, mano. Bom! Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ah, ele te rouba também, entendi. Aí você usa isso daqui, ó. Tô bom, cara. Ó, você vê? Nossa, esses dois juntos. Tô bom, cara. Gostei. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o França, galera. É o seguinte, mais um vídeo de Naruto e Boruto Ninja Voltais pra vocês, tá? Estamos aqui no dia 9 do nove. Saiu a atualização do game. Chegou a Sun aí, tá? E chegou o novo personagem que, nossa, trollou nós, mano. Eu achei que ia vir o Sasuke vs Tati, o Hashirama, talvez. Mas veio o Killer Bee, cara. Não é possível, mano. Galera, vai entrar aqui sem enrolação pra tá conferindo o Killer Bee, pra ver como é que tá. E vamos conferir quais são os esquemas da Sun, tá? Pra vocês ficarem por dentro aí, qual o personagem que vai dar no ex, tudo mais. E partiu, galera. Lembrando que essa semana aí, as lives até quinta-feira serão 23h30, tá? Ou seja, às 11h30 da noite você vai estar jogando a Sun. Na data de hoje, tá? Dia 9 do nove também. Então, se perder a nota na agendinha, tamo junto. Falou, galera. Beleza, tamo aqui no game, galera. Só alegria, tá? Vocês podem ver que o... Não achou que ia só o Son Goku, mano. Achou que o Son Goku ia ser o boss dessa vez. E, porém, veio o Hachib, né? O pilantrudo aí. Então, galera, a primeira coisa que a gente vai ver é que notícia, tá? Notícia aqui. Vamos no primeiro lá de baixo, tá? Manutenção aqui, na verdade, é o mesmo esquema de sempre, tá? Dá três Shinobiti mais os tickets pra você entrar na Sun, mais duzentos, tá vendo? Esse time tem muito o que falar não, né? Lembrando que a Sun de agora é a de número 21, tá? Pra vocês ficarem espertinhos. Aqui tá tendo o evento aí pra vocês conseguirem o fragmento do Killer Beast, que é coisa básica também, tá? Que nem tem o Solo Battle e o Team Battle. Lembrando que vocês completaram pra ganhar Shinobiti, tá? Lembrando que quem quiser completar o fragmento dele também, ir lá e jogar no último Team Battle, pra vocês irem jogando, ganhando de 10, 15, que aí vai juntar de pouquinho, entendeu? Lembrando que é o Team Battle no último, tá? Que é o mais difícil lá. Beleza. Agora vamos aqui na Sun, né? Cara, essa Sun trollou, mano. Essa Sun trollou, velho. Por quê? Aqui pra baixo tá mostrando o juts do novo Ultimate do Dairu que vai vir, né? Que é o que a gente tinha visto já, né? Que tinha vazado, né? Que é o Circus de Laser lá, né? Que dá aquela coisa maravilhosa. Vamos ver se vai ser bom, mano. É o ult de ataque, né? Se eu conseguir uma, vai ser sorte, mano. Porque eu não tenho personagem pra jogar nessa Sun aqui, né? Sapinho de upar o ult também, né? Aqui tá falando os, tipo, as recompensas que você pode conseguir na Sun aqui também. Tem essa nova instalação de Fortaleza aqui, galera. Eu não sei muito bem o que vai fazer. Mas tá falando assim que vai infringir, tipo, status aleatórios. Eu não entendi muito bem, mano. Quando é ativado, sei lá, se é isso mesmo. Algumas vezes produz Ryo. E inflige alimentos de status. Não entendi muito bem, mano. E aí tem essa skill aqui, galera, do Dairui também. Que é aquela parede de água lá, né? Water Style, Water Wall também. Parede de água, né? E tá falando que vai causar dano, mano. Eu achei que ia ser em frame. Não sei, mano. Se vai ser em frame. Mas às vezes seja em frame também. Só depois que nós pegaram pra testar. E como eu tinha previsto também, galera. Na verdade, a galera tinha falado que tinha vazado também. Que é a ult do Sai, né? Voltou a ult do Sai. Esse é o bichão mesmo, hein? E aqui, galera. Os personagens que estão em vantagem aí, né? Na Sun, né? Tem o Darui. O Naruto, o Narutão, né? E o Killer Bee. Lembrando que o Darui é o que vai dar mais dano, tá? Lembrando aí. Aqui temos dois juts do Killer Bee. Já não vai chegar nessa parte, tá? Dessa vez vem dois juts, mano. Nenhum não foi, cara. Foi dois Samu, na verdade. Veio dois Samu dele dessa vez, cara. Aqui tá falando assim que Impact, Manipulate e Release, né? São as naturezas que vai dar dano extra. Por quê? Porque Impact é Killer Bee. Manipulate é a ult do Darui. E Release é a ult do Naruto Senin que saiu lá pra trás, mano. Do re-kit dele, né? Deixa eu ver aqui mais pra baixo. Aqui não tem muita coisa não, né? Beleza. Vamos ver aqui. Galera, é o seguinte. Vamos entrar aqui pra vocês verem como é que tá funcionando o esquema aqui, ó. Tá tendo dois Samu do Killer Bee. Mas é fácil. Uh, beleza. É tipo um kit novo e o outro antigo. Não, não, não. Os dois são um kit novo. Porém, esse de cima aqui, ó. Tá falando assim que se você jogar todos os steps que tá pedindo aqui, ó. Você vai conseguir a ult garantida. Porém, somando tudo aqui, mano. Já tinha somado já. Tá dando 2.400 nobit. Aí vai de cada um, mano. Sei lá, não tem sorte. Eu vou querer... Quero muito Killer Bee. Vou gastar 2.400 pra ter certeza que eu pegar a ult dele, entendeu? Aí vai de cada um, mano. Porque eu acho que não compensa não, mano. Esse daqui, ó. No caso aqui é os 11x lá por 500 nobit, né? Lembrando que não é step up, né? Aqui tá falando aqui da ult dele, né? Que é de ataque, mano. Hit the beat, né? Que acho que é bata... Bata nessa batida. Eu tô traduzindo, mano. Bata nessa batida. Ela é de impacto, né? Por causa da Sun aí, né? Pra dar dano extra na Sun. Aí que tu fala assim que ele transforma na besta de caudas aí, né? E gira causando um grande dano aí. E infringindo confusão, né? Beleza. Aí tem essa outra aqui que é feio, mano. Da espadinha lá, mano. Aí que tu fala assim que ele... Executa alguma coisa, tipo, enquanto roda, tá ligado? Causando dano e recuperando o chakra. Aí já adianta um esqueminha a mais aqui. Aí tem essa aqui do Hatch. Parece que ele vai dar um dois tapão no chão, né? Tá falando assim que transforma na besta de caudas, né? E swings. Eu não lembro o que é swings, mas é os dois braços, tipo, no chão. Tipo, bate os dois braços no chão causando dano. Aí o dano, ele é mais alto se o inimigo tiver confusão. Ou seja, os dois juts dele, no caso, a ult. Na verdade, a ult, né, mano? A ult aqui, ó. Ela causa confusão, tá ligado? Aí nessa skill aqui vai dar mais dano se tiver acabado de dar ult. Mais ou menos assim que eu entendi. Entendeu? Beleza. E aqui, galera, o garantido dele funciona da seguinte forma, né? No primeiro aqui, né? No primeiro round que você joga ali é 400 shinobit pelo 10x, né? Mais barato. Lembrando que o drop rate é menor nesse daqui do que nesse outro aqui, ó. Esse daqui é 3% e esse daqui é 1%. Se bem que você jogando todos os steps que você vai pegar é a ult garantida. Vai que você dá sorte de tirar antes. Entendeu? Mas vamos direto lá no... Eu vou mostrar no esquema da Sun aqui pra vocês que mudou também, mano. Eles mudou o layout aqui, ó. Aqui fala qual os especial que estão... Os shinobit estão sendo especial aqui no cantinho de baixo, né? Não sei se dá pra vocês verem aí. Aqui tem as próximas recompensas aqui. O rank vai ficar também aqui embaixo, ó. Total event points aqui. Mostra o rank. Ele atualizou esse layout aqui. Ficou bom de ver, cara. Ficou bem mais... Bem melhor de ver, cara. Você não precisa entrar necessariamente no lugar pra ver agora. Vamos voltar aqui agora. Vamos no Samus, mano. Vamos no que interessa. Porque não tem muito o que eu mostrar aqui, né? Não tem muita coisa o que eu mostrar. Aqui, ó. O drop rate aqui você pode ver 3%, tá vendo? Só que não é garantido, tá? Aí é 11x por 500. E esse de cima aqui é garantido, tá? Só que, porém, vem garantido só no Step 5, tá? Aqui, ó. No garantido do Stop 2 é essa 4 estrela dele aqui, né? Nova 4 estrela. No Step 3 é essa outra garantida aqui. Mentira. Stop 3. Tem Step 3, né? É, no Step 3 a garantida é a outra, mano. É a outra 4 estrela dele, né? No Step 4, qual que é a garantida? Acrobat. Parece que tem mais de duas aqui, mano. Pera aí. Pera aí. Tem coisa errada aqui. Ah, tá. Eu acho que essa primeira aqui é a ult attack. A ult attack. 1, 1, showdown. E essa aqui é a acrobat, né? Acrobat, eu acho que é coisa nova. É, acrobat é nova. Eu acho que essa 1, showdown também é. Mas, opa, qual que é essa aqui? Aqui, ó. Essa é a 1, 1, showdown. Beleza. Acrobat. E a outra, acho que é 4 estrela do outro kit dele, entendeu? Vai ficar com todas as 4 estrelas e mais a ult nova. Entendi. É isso mesmo. Aí aqui no quinto drop aqui, né? No quinto step aqui, ó. Garantido. Ó, ult garantido, tá vendo? Só que somando tudo dá 2.400 no beat. Aí vai de cada um. Tá, vamos testar ele aqui. Eu quero testar ele, mano. Deve tá bom, hein? Deve tá bom, cara. Beleza. Esse aqui ele recupera a chakra, né? Esse aqui ele causa dano recuperando a chakra enquanto ele usa as catania lá. Vamos ver como é que funciona. Parte o meu irmão. Beleza. Vamos ver se é o bichão mesmo. Oh, boa. Nossa. É tipo o tilt dele do Storm 4, porém ele te roubou no final, mano. Olha lá, tá vendo? Ele não foi, mas eu não foi. E depois ele gira no chão, lembrando que ele recupera a chakra, tá? Só que eu nem percebi o quanto chakra compro que ele recupera. Vou tentar de novo pra me ver. Deixa eu jogar aqui de novo. Acrobat. Vamos lá. Fere, mano. Ele dá uma rasteirinha depois, cara. Te roubo o cara. Bão, hein. Ó, deixa eu dar aqui. Beleza. Esse aqui ele é o 4, né? De novo. Aí é o 832. Vamos ver quanto que ele vai recuperar. Top, hein. Se o pigatudo recupera até que bem, mano. Deixa eu ver aqui. É como se recuperasse o que eu gastei mesmo. Pera aí, calma. Olha lá, ó. Bom, cara. Não, não. Não recupera o que eu gastei, mas recupera com a metade, pelo que eu perdi perceber ali. Não é ruim, não. Não é ruim, não, cara. Se bem que aquela ali não causa nenhum efeito negativo, né? Nenhum debuff no rapazinho. Vamos ver essa daqui do My Slang Double Hammer. Vamos ver o que ele arruma aqui, velho. Ah, tá. Esse daqui é o Lariato dele antigo, né? Tá vendo? Mano, se você jogar, no caso, o step dele, no segundo step, você vai ganhar 6 kills aqui, ó. Tá vendo? Essa que pula a armadilha também, tá? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ah, é o Chikuba também. Entendi. Aí você usa isso daqui, ó. Ficou bom, cara. Ó, você vê? Nossa, os dois juntos ficou bom, cara. Gostei. Gostei do que eu devia, mano. Pera que não tem Shinobi It pra jogar nem. Mas acho que eu não jogaria também, não. Não acho que eu não jogaria. Vai da pessoa mesmo. O Jason Souza, eu certeza que vai jogar. Não pode nem falar em... Não pode nem falar em Killer B. Perder que o cara fica louco. Deixa eu ver aqui. Eu quero ver se ela dá dano na área inteira, hein? Pera, vamos usar ela aqui primeiro, no pilantra. Ah, não. É a galera que mostrou a galera. Vamos ver. Acho que ele vai dar aquela girada, né? É isso mesmo. Entendi. Deu aquela giradona. Bão, mano. Acho que pegou a área inteira, cara. Vamos fazer um teste novo aqui. Beleza. Vamos dar aquele rolê aqui, ó. Ai, ai. Calma. Ah, pega ela inteira. Pega ela inteira sim, mano. Perdeu pra ver já. Tá vendo? Ó. A construçãozinha lá em cima, lá. Não pega não. Pega não. Não pega ela inteira, porém pega uma grande área, mano. Dois terços do andar aí é do Killer B, mano. Dá aquela girada lá, pega dois terços. Pô, cara. Pô, bom. Galera, gostei, mano. Gostei. Agora vai de vocês, mano. Eu não posso falar se vale a pena gastar. Ele não tem debuff, mas ele tem confusão na ult, entendeu? Se o cara sobreviver à ult, você dana aquela mãozada pra baixo lá, vai dar dano extra. Ah, não sei, cara. Não sei se compensa, não. Fala a verdade pra vocês. O Jay, eu sou certeza que ele vai gastar no skill, mano. Eu tenho quase certeza. Aí vai de cada um, galera. Se vocês quiserem gastar nele. Vocês gostam do Killer B? Ah, eu quero ter o Killer B. Eu achei da hora. Ele é bom porque ele pula defesa com aquele Lariato dele lá, sabe? Aí tem essas duas skill aqui. Uma que recupera chata, né? Ah, não sei se vai ser bom pra atacar. Porém, a ult dele é de ataque, tá? A ult dele é de ataque. Ele é personagem de ataque. Eu nem lembrar que ele é personagem de ataque. Se não, a ult dele não ia ser de ataque. Entendeu? Então, galera, fica assim, então. Tá? Hoje eu vou fazer a live. E se alguém quiser carregar, eu agradeço, tá? Eu vou estar jogando aí também. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa também. Lembrando que a Sam aqui é Release, Impact e Manipulate. Estava esperando a Anipulação, mas a Anipulação mudei. Então, galera, se você sentou muito grau pela força pra falar o vídeo. Tamo junto na costa, hein? Falou-se. Ah, eu não sei se tinha comentado. Mas tá faltando o bônus de login, mano. Não dei bônus de login agora. O que faremos, velho? Não dei bônus de login e teve que ficar só no 5.5 por dia. Fazer o quê, né? Ah, barulho. Faz isso não, mano. Ixi.